E aí? Pode vir aqui, cara. Tá tudo pronto. Trouxe aquela paradinha da boa aí? Uhum. Graças a Deus. Seguinte, vou querer a brilhante... Shhh! Tá maluco? Qual foi, moleque? O que é isso? O que é isso? Você é... Se a diretora descobre que eu tô fazendo isso aqui... Capaz de ser suspenso, eu sou até expulso da escola. Tá maluquinho aí, ó. Tem que ser discreta aqui a parada. Fabinho, ganhei 82 no teste. Caraca, arrasou, hein? Tamo junto. Peraí, ele pegou a parada contigo e não pagou? É isso mesmo? O que aconteceu pra mim desde hoje cedo? E o Ricardinho tá comigo, ó, há muito tempo. Desde o primeiro álbum de figurinha do Ben 10. Entendi. E eu vou ter que fazer o quê, então? Não vou ser nada. Tem que, ó, vazar. Qual é, babyface? Vem aqui contigo namorar numa humildade... Tô vendo que você tá desesperado, hein? Porra, tô desesperado mesmo. Olha só. Escuta aqui, moleque, se tu quiser... Vem aí, Fabinho. Tá. É meu tio, ele só tem um... Né, tio? É. Vamos logo, fala logo se você não interessa aí. Manda um papo logo. O que você tem aí? Tem carinha de anjo, menina super poderosa e campeonato brasileiro. Rússia 2018. Clintela que é variada. Tá, olha só. Quero a brilhante do Pelé. Cadê essa p****, moleque? Cadê? Que p**** é essa? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O que que é isso aqui, cidadão? É meu. É uso próprio. Ah, é seu? Eu sou o p****. É o p****. Você? E o marmanjo é o quê? Eu sou o tio dele, senhor. Ah, você é o tio dele. É, eu tenho p****. Suspeitei. Tá fazendo o que aqui, p****? Rala! Rala! Vai comprar doce! Vai comprar doce! Toca em mim. Oi, Souza. E aí, Fabinho? Aí, o cara quase que leva tudo Pelé é brilhante, hein? Ia ficar sem, hein? Porra, não falo sem nem brincando, hein? Caô, caô. Aqui, sabe que tu tem preferência aqui, né? Afirmativo. Aí, ó. Pachaste o Deposita? Como sempre. Show. Valeu. Dá um toque em mim. Desculpa. Peraí. Ô, Fabinho. Tu, por acaso, tem a 37 do carinha de anjo aí também? 37. Melão, melão, você é o ladrão. E aí, criançada? Tô brincando de quem aí? Polícia ladrão. Tem um bom que eu não brinco disso. Polícia! Ih! Corre, corre, corre! Vai, 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 vai! Um, dois, três, quatro, cinco. Tô indo, hein? Que maluco... É onde você tá aí, né? Volta, moleque! Volta aqui! Ha! Peguei! Polícia! Perdeu! Encosta na parede! Vou te revistar! Tá maluco? Desencosta de mim! Que isso, gente? Só falo na presença do meu advogado. Dá licença. Meu Deus! Qual é, Ricardo? Perdi pra um polícia aqui. Dá um cheque aqui no Play. Qual foi, Enzo? O que você fez com você? Chegou cheio de marra! Parece que eu fiz alguma merda! Tá maluco, rapá? Perdeu a noção do perigo? Só faz merda, né, PM? Cadê a sua documentação? Tô levando eu a sério essa brincadeirinha de polícia ladrão aqui mesmo? Tá achando que isso é brincadeira? É, você vai ver a brincadeira. Ele vai ser preso. Vai ser na segunda cadeira. Liga. Gente, o que que tá acontecendo aqui? Alô? Oi, doutora Alessandra. Aqui, eu tô aqui no Play com um PM. Sem documentação. Ele tá abusando do poder. Você pode dar uma passadinha aqui, por favor? Obrigada. Valeu. O que que tá acontecendo aqui, doutor Ricardo? Esse PM tá sem identificação e fez uma abordagem super ofensiva pra cima do meu cliente. Mas o que que significa isso? Preconceito? Abuso de poder? Ah, Lezinha, até você tá nessa brincadeira, é? A Lezinha? Pra você é a doutora Alessandra. Comissão de Direitos Humanos. Você não me respeite. Ricardo! Liga pra Maria do Rosário, chama a impressa e bota pra f... Porque eu tô cheia de coisa pra fazer. Então vocês gostam de c**** a polícia então, né? Vocês tão achando que polícia é bagunça então, né? Entendi. Só mandar uma mensagenzinha aqui, pra vocês verem o que que é bom pra tosse. Bonitinho, show de bola. Doutor, advogado, o senhor pode fazer a gentileza, segurar aqui rapidinho? Não bebe não, pelo amor de Deus, tá? Doutor, Alessandra, eu sei que a senhora tem agenda complicada. É, eu sei como é que é. Só fazendo isso bonitinho. Segura aqui, por favor. Não precisa fumar não, pelo amor de Deus. Aqui você segura aqui, por favor. É só aguardar. Aí, Otávio, peguei os três fumando e bebendo, ó. Isso aí, inflagrante. Pode levar pro castigo. Pode levar pro castigo. Sobe todo mundo. Onde já se viu? Será o Benedito? Nath, você não vai acreditar, meu amor. Rafinha foi selecionado pra concorrer a 100 mil reais como talento mega star. Aquele programa de TV? Pois é, menina. A gente tá ensaiando muito. A gente tá ensaiando muito. Porque eu quero que o Brasil inteiro conheça o talento dessa coisinha gostosa. Quer ouvir ele cantar? Claro. Eu chamo ele agora. Peraí, Rafinha! Vem cantar pra tia! Vem! Olha esse cabelo, gente! Faz aquela pra tia. A novinha não me quer só porque eu vim da roça. Roça. Roça o meu, roça, roça. Ai, que sucesso, né? Isso é uma brincadeira, né, Ana? O quê? Rafinha, meu amor, tão povidinho pra tia. Isso. Ana, você ficou louca? O que essa criança acabou de fazer? Eu saí das lábios, tia. Ana, olha só. Seu filho é lindo, né? Ele é fofo. Você não pode condenar essa criança em rede nacional, não. Expor dessa maneira. O que é, Mati? Tô te estranhando. Que mau agora é esse agora? Eu, hein, palhaçada. Todo mundo adora o Rafinha, tá? Todo mundo comenta quando ele canta na espécie de família. Comenta o quê? Comenta que ele é uma figura. Ele é uma figura e agora vai ser uma figura conhecida pelo mundo todo. Porque isso aqui é talento puro. O Brasil vai amar e vai idolatrar essa criança, né, filho? Faz aquela. Aquela que a gente ensaiou ontem, vai. Aquele que a gente gosta muito. Tava no fluxo, a besteira novinha no grão. Sabe o que ela quer. Ah, chega! Chega, chega. Gente, mas o final é o melhor. Aham, tá, chega. A tia já viu, tá? A Anitta, aquela do... Não, não, não precisa. Não precisa da Anitta, tá? Ô, Ana, olha só. Você sabe que você pode estar condenando seu filho a passar o resto da vida dele num terapeuta se entupindo de remédio com a psique toda estragada. Mãe, o que que é psique? Olha só. Vem cá, meu filho. Eu vou te explicar o que é psique. Não, a Anitta tá com inveja de você porque você é famoso, vai aparecer na televisão e ela é oca, tem útero virado, nunca vai poder ter filho lindo assim. Ana. Eu tô escutando, tá? Mãe, o que que é útero? Útero é uma coisa que fica dentro da buceira. Ah, chega! Chega, gente! Que isso, você tá louca? Pelo amor de Deus, ela é seu filho. Você tem que dar um exemplo. Você tem que ensinar essa criança o direito. É educação de qualidade, tá? Cultura. Meu Deus, o que que é isso, gente? É cultura. Pai, mãe, hoje eu só posso entrar na escola se vocês forem comigo. O que que você fez dessa vez, Renata Maria? A sua filha bocejou na sala de aula durante dois segundos. Meu Deus do céu. A gente criou um filho pra ele virar um... Por que, meu Deus? Por que!? Pai, m Antworton! Acabou a televisão. Acabou a internet. Acabou sorte o celular. A partir de agora tu vai arrumar a cama, lavar a louça e limpar aquele cachorro! Mas a gente não tem cachorro? Calma, amor. Calma. E sem Pokémon Go! Não! A sua filha não tem salvação. Jogou o tangue na caixa d'água da escola, colocou taxinha na cadeira do colega, tacou bolinha de papel na cabeça do professor de artes, roubou lanche do coleguinha, chamou outra coleguinha de c******, peidou na cara do inspetor, pichou a sala de aula e colocou fogo na lixeira. Olha, vocês são uns péssimos pais. Eu tô aqui me coçando, sabe? Pra não pegar meus dedinhos e não ligar pro conselho tutelar, pra vocês perderem de vez a guarda desta peste! Não, peraí, cara, amor de Deus. Não, e outra coisa, a mensalidade vai dobrar o preço. Essa aqui, ó. Me larguem seus c******, me larguem seus imundos! Essa cadeira não vai me segurar, não! Eu vou voltar! Eu vou voltar! Ela fez o quê? Calma, amor, não foi tão ruim assim. É, mas eu só espero que não se repita, né? Pai, mãe, tá tudo bem, né? Tá de castigo! Você vai lavar toda a casa, vai fazer a comida, vai construir o segundo andar da casa, você vai limpar o banheiro depois do teu tio usar, depois da sua avó usar, depois do seu primo usar, você vai lavar o banheiro depois de ter lavado o banheiro, depois do seu avô usar. É, peraí, só vou já morrer. Acorda, galera! É fogo, é fogo! É fogo! Não vai procurar, não, aqui, ó, tá cedo! Coloca isso aí! Mãe, primeiramente, isso aqui não é tênis, é chuteira. Tá louca essa c**** dessa chuteira que tu me fez comprar esse negócio que não usa? Caraca, usar chuteira é musculaixo, cara. Já botou o uniforme? Sei lá onde tá meu uniforme, mãe, mais de um mês que eu não uso, você acha que eu vou saber onde tá? Como é que não sabe onde está o uniforme? Tu não botou pra lavar o garoto? Ih, f***, tá sujo. É o quê? Tá sujo, mãe, esqueci de botar ele pra lavar. Como é que tá sujo? Um mês sem usar e tá sujo? Mãe, eu pensei assim, ah, tô de férias, entendeu? Tô zen, um mês sem fazer nada, sem mimimi no meu ouvido, sem blá blá blá. Aí eu falei, pô, mãe, eu boto no cesto pra lavar. Aí eu esqueci, esqueci de colocar. Ah, esqueci. Mas é forte mesmo, puxou teu pai, anda lá. Procura esse c****. Ai, olha aqui, achei. Tá aí o uniforme, podre. Mãe, no primeiro dia de aula todo mundo vai arrumado e eu vou podre, fedendo, pô. Vou beber a cara de quem tá preocupado. Alça! Eu não gosto disso, que é minha pressão, não espera. Mas por que que ainda não está pronto? Pera aí, só deixa eu procurar um negocinho aqui, mãe. Que negocinho, Marquinhos? É a mochila, não se eu entrar na mochila. Ai, como é que perde a mochila, meu Deus? Eu taquei pedra na cruz. Achei! Caraca, mãe, ignorante. Ah, o Tag está atrasado! Tô indo! E o café da manhã, mãe? Boa aula, meu filho. Basta! Boa aula, meu filho.